Dois pontos negros no céu Focam seus olhos no mar Prendo silêncio no peito Prendo silêncio com os olhos Faço silêncio de mim Mundo líquido, peixe A vida de olhos abertos No planeta das águas Qualificam-se maravilhas Quem revela os mistérios E os rumos dos seres aquáticos Suas naves, famílias O agudo mais grave das ondas Vou povoar em sentidos O negro mapa é hídrica Vão ver guiar a maçônica E seu cartume de náufragos Vou debruçar meu caráter No negro rio mata híbrida Quero contar aos meus filhos Sobre um mergulho fantástico Sobre um mergulho fantástico Mundo líquido, peixe A vida é de olhos abertos No planeta das águas Qualificam-se maravilhas Quem revela os mistérios Quem revela os mistérios E os rumos dos seres aquáticos Suas naves, famílias O agudo mais grave das ondas Vou povoar em sentidos O negro mapa é hídrica Vou ver guiar a maçônica E seu cartume de náufragos Vou debruçar meu caráter No negro rio mata híbrida Quero contar aos meus filhos Sobre um mergulho fantástico Vou povoar em sentidos O negro mapa é hídrica Vou ver guiar a maçônica E seu cartume de náufragos Vou debruçar meu caráter No negro rio mata híbrida Quero contar aos meus filhos Sobre um mergulho fantástico Mais um mergulho fantástico A mátea Toa T bead Sura